Caramba, embaçada agora, hein? Olha o gráfico desse jogo Olha o gráfico disso, cara Vocês estão malucos, gente Muito bonito Lembra muito o Gris, hein? Gris também Pra quem não conhece Deixa aí nos comentários, Gris Escreve aí, Gris Gris, é G, R, I, S Que eu jogo no próximo, tá bom? Que eu jogo pra vocês aí Na verdade, eu já comecei a fazer live Desse game, hein? Já comecei, já tem vídeo dele lá no canal também Um game lindo Lindo, lindo de morrer Só que acho que a gente não morre nele Se eu não me engano, mas é muito bonito O game Aí Olha isso, gente, que gráfico é esse, meu? Olha isso Que gráfico lindo Caramba Caramba, então Olha o tanto de bicho que tem ali, meu Nossa Muito bonito Eu nem entendi Meu parceiro Patrick Caramba, meu Olha, gente É um pontinho amarelo Não é do nada, cara Olha só isso Caramba, o pontinho Olha o tamanho Eu tô impressionado, cara Olha o tamanho do pontinho que a gente é Não sei nem se vocês estão vendo aí na live Porque o pontinho amarelo tá muito pequeno Caramba, muito da hora essa câmera Agora tá chegando mais perto Muito top Muito top Parabéns essa desenvolvedora aí Bacana, hein? Ah, agora eu entendi Essas são as pessoas que vão servir de buffet pra guiaxia Entendi, meu parceiro Nossa, gente Mentira Mentira que é isso Mentira que é isso Ah, não Esse jogo é muito cruel Você tá louco Eu vi um monte de corpo lá Mas é tudo gordão, cara Caramba Tem gente pra caramba Cara, tô impressionado O que que é isso? O que que é isso, gente? O tanto de gente ali, meu Deus Você é louco? Tá Vou tirar essa madeira aqui Dá pra subir Beleza Os comilhões, esse é o comilhões? Aí Caramba, a gente quase caiu no cano Isso sim Também colocou pra gente andar um cano em 3D, né? Fica difícil Seguir aqui só Só reto Caramba Que sinistro, cara Rolou o tanto Meu Deus Será que eu passar aqui e eles não vão me ver? Não vão me ver aqui? Só... Aí, tá uma mulher lá em cima Dá pra puxar um pouquinho mais aqui pra ela? Dá Só peso pesado aqui, hein? É isso mesmo, meu parceiro Parece, né? Ai, meu Deus Beleza Beleza Passamos bem Estão lá embaixo ainda passando E agora tem uma brechinha aqui na porta Vou me esconder aqui Já tô com medo Danada Que que é esse? Um cachorro? Que barulho é esse, meu? Um cachorro? Não, eles estão comendo aí Ai Lasqueira Nossa, ele tá comendo, hein? Tá com fome, hein, fio? E agora? Aí Tá lasqueira Ele vem pra cá Ele não vai subir ali, né? Ai, meu Deus E agora? Os pratos Ai Ai Que assustador isso aqui Ai Não, 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 não Ai Peraí Não, não Meu filho Sobe, sobe Você tá teimoso É pra cá Isso Ai, que bom que ela é gorda Que ela não chega em mim Que bom Ai Quase Quase Já caí na boca Ai Tem uma linguicinha ali Meu Que isso E agora? Ai Tem que tirar esse banco daqui Puxa Isso Boa Ufa 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 Passamos? Será? Acende Como que eu tô, cara? Aí, gordão Ô, gordão Aí E agora aqui? Aqui Isso Boa Opa E essa música E essa música? Ai E esse banquete aqui, meu? Meu Peraí Aí, come É pra comer É pra comer isso aí? Aí, boa Boa, boa, boa No meio pro final Falta pouco Tá bom Beleza Que eu já tô Eu já tô Eu já tô Afim de jogar o 2 Agora E agora? Peraí Só dá pra eu subir aqui, né? Depois da parte Depois é a parte da Gueixa Tá Meio pra cá Ai, a gordona ali É só uma balançada E o pulo Tá bom Beleza Ó, é bom que já começamos aqui, hein? Ótimo Ó, o jogo É engraçado porque Ele mistura muito pedaço de ação Rápido E muita E muito stealth Que você tem que ir de boa Meu, é tipo assim Muita mistura disso Aí, boa É brecha mesmo Que eu tô dando, né? O gordinho Ó Se for assim Rastejando Ele corre Se for rastejando Aqui Ele corre, né? Aqui, ó Eita Vai, vai, vai Virou, virou Ai, meu Deus Ai Em cima E agora? Passando aí Tá, calma Vamo que vamo Vamo que vamo Ó Ó Chegamos cedo agora, hein? Chegamos cedo Agora Aqui, ó Primeiro que ele Dá tempo de ficar de boa Um pouquinho aqui Bateu Caiu Beleza Vamo lá Não Falou Aí Aí Tem uma É o que? Uma maçaneta ali Agora já era Sei lá O que que era Beleza Passamos Tá, enquanto tem dois canos É de boa O problema é ali Aí Vamo aqui Pra que a gente cai Cai não Aí Aí Aí, meus amigos É Descer, né? Quebrar um negocinho Aqui E pegar elevador Acho que é isso, né? Beleza Tem um banquete ali E E uma cômoda Aqui no cantinho Eu fiz tudo certo Tudo certo Nadei, nadei, nadei Quando chegou na praia Morri Não acredito Nossa, meu Que coisa, cara Vamo lá Vamo lá Essa foi engraçada, viu? Eu tenho que segurar, meu Eu tenho que segurar E pior que Eu apertei o clique Não sei o que aconteceu Vai, vai, vai Boa Boa Ai, meu Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá muito Perto Ai Um Foi Um Morreu Um Morreu Ai, meu Deus do céu Você Tá maluco Peraí Ah, tem Uma brechinha Aqui Deixa eu acender O negócio Beleza E agora Corre também Ah, fome de novo Eu não acredito Inacreditável Gente, muito obrigado Pela Por você estar aí comigo Porque Já morri várias vezes, hein? Mas muito obrigado Acho que vocês já estão acostumados Que esse jogo aí É pra morrer bastante mesmo, né? Eu acho que é isso Não é possível Não, meu filho Vai, levanta Vai Vambora Ah, fê E agora Aí Uma linguiça Ah, já até sei do que é feita essa linguiça aí Bem que aquele negócio Bem que aquele negócio parecia um dedo, né? Aquela carne Eu acho que era mesmo Eu acho que era mesmo Eita Ele comeu Ele comeu O amiguinho Meu Ou não Ou não Ou não Ela é pra ele comer a linguiça E comer um amiguinho Já sei Porque agora Ele tá gostando de carne humana, né? Né, canibal? Nossa Nossa Tchau Tchau